Uma jovem viveu momentos de pânico pela segunda vez em menos de duas semanas em São Paulo. Primeiro ela foi vítima de roubo de celular, agora foi sequestrada junto com o cachorro de estimação. E os criminosos exigiram 10 mil reais da família pelo resgate. Acompanhe. Esta jovem ficou por cerca de três horas nas mãos de sequestradores na zona leste da capital paulista. Na foto enviada pelos criminosos à família dela, é possível ver que a mulher e o cachorro estão amordaçados. O tempo inteiro a arma estava apontada para mim. Porque se minha mãe não fizesse o pix de 10 mil reais eu ia morrer. A vítima estava dentro do carro com o cachorro de estimação quando foi abordada pelos sequestradores. Eram quatro suspeitos em duas motos. Os garupas renderam a mulher e um deles tomou a direção do veículo. O namorado da vítima mandou mensagem pelo celular e pergunta com quem ela está. Um dos sequestradores responde que o assunto está sendo resolvido com a família. Durante a negociação, os criminosos pedem dinheiro via pix. O namorado argumenta que a jovem não tem conta digital. Mas os sequestradores informam até o nome do banco que a mulher tem conta. E a todo momento eles ameaçavam, falando que iam matar elas, falavam que não tinha nada a perder, que se eu não mandasse, eles não tinham nada a perder, então eles iam fazer o que quiser com ela. Mandavam o áudio dela gritando. Nesta outra mensagem, o criminoso diz que o pai da vítima está achando que é brincadeira. Irritado, ele responde que não tem o que fazer com a mulher e a cachorrinha. Como a família não tinha os 10 mil reais, o namorado fez uma transferência via pix no valor de 4 mil. Após o pagamento, a polícia foi chamada e conseguiu um registro do celular, o que ajudou na localização da jovem. Ela e o cachorrinho foram encontrados ilesos, mas os sequestradores conseguiram fugir. Com essa informação, a gente foi atrás e conseguimos lograr êxito em encontrar o carro e a vítima. Essa é a segunda vez em menos de duas semanas que a jovem é vítima de um crime. Eu fui assaltada quarta-feira e aí eu ganhei um celular do meu namorado e o meu celular novo não tem banco nenhum. Por isso que aí eles recorreram à minha família para conseguir o dinheiro. Certamente ou você já foi assaltado ou você conhece alguém muito próximo de você que já sofreu esse tipo de violência no mundo do crime. E cada vez mais nós temos mostrado também que esses bandidos são desumanos, humanos, porque eles apostam no seu sentimento, no sentimento que você tem, não apenas pelo seu familiar, mas também pelo seu cachorro. Quantas histórias de cachorros que nós já mostramos aqui, que foram sequestrados, que foram vendidos, que foram comercializados indevidamente, sem pensar no sofrimento que a pessoa do lado de cá tem, da família que tem. Você acompanhou todos os detalhes, foi uma reportagem muito rica, mostrando para você exatamente como eles agem, o que eles fazem, porque eles realmente, como disse o namorado da vítima, não tem absolutamente nada a perder.